Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, olha só, a gente já tô aqui com as minhas bomba óleo, né, tropa? Ainda não virou a trade zone, né, galera? Então eu tô esperando virar a trade zone. Enquanto não vira, eu vou usar meu loot, né, bem? Vamos usar tudo, tropa. Você pode ver aqui, galera, que eu tenho pouco loot na base ainda, né? Eu só entrei aqui ontem e gravei o vídeo pra vocês e já logo saí, né, tropa? Tô bastante ocupado, né, bem? Bem, tô tendo muito tempo pra jogar, galera, por isso que eu não tô conseguindo fazer muito loot nos servidores, tá, tropa? Não tô conseguindo focar muito, por causa do final de ano aí, né, tropa? Trabalha um atrás do outro, né, bem? Quem quer alguma coisa, né, galera? Você tem que arrumar tempo pra fazer tudo. Como você já sabe, né, galera? Pra quem é mais antigo no canal, já sabe, né, bem? Que o Alpha tá bem focado, né, tropa? Pra fazer as coisas dar certo. Então pra quem quer fazer as coisas dar certo, não pode arrumar desculpa de tempo, né, tropa? Tem um ditado que fala que não existe falta de tempo, né, tropa? Existe falta de interesse. Então se você realmente quer alguma coisa, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado, o momento vira oportunidade pra sempre, né, tropa? Então realmente é verdade esse ditado, né, bem? Platino, abre! Quem realmente quer alguma coisa, né, galera? Não arruma desculpa, arruma solução pros problemas, né, bem? Então, foco, paciência e fé é a base de tudo quando você quer alguma coisa, tropa. Bom, galera, começando a radar esse meu vídeo aqui, né, tropa? E aí, já foi 30 bombas. Olha, não dá pra falar enquanto tá explodindo as bombas, galera, é muito barulho. Apesar que esse celular aqui, galera, eu ainda não peguei o costume dele, né, tropa? O alto-falante dele, o microfone, onde capta a voz aqui, o áudio, ele é muito forte, galera. Por isso que às vezes faz o áudio meio estralado, né? Pra vocês terem uma noção, tropa, nos vídeos anteriores vocês podem ver que ficou um pouco meio abafado o áudio, né? O que que eu fiz, tropa? Coloquei um pano, uma coberta, na frente do celular, tropa, aí eu ficava falando atrás da coberta, narrando o vídeo, né? Por quê? Pra poder diminuir um pouco o eco, né, tropa? Porque dá um eco muito forte no celular, né? Que capta a voz muito forte, tropa, aí ficava estralado o áudio. Bom, eu correi levar o luxo pra base aqui, tropa, não vou ficar dando bobeira, não. Porque tem muito hack no servidor aqui, tropa. Na verdade, eu não vi nenhum ainda, né? A galera que tá falando na rodada de guerra ali. Só que todos os que eles falaram ali, eu peguei no... É o ID pra poder reportar, galera. E realmente tem uma hora, uma hora e pouquinho de jogo. E até um deles já foi banido, né? Eu, quando eu fui entrar no jogo ali, já apareceu pra mim a mensagem do ban. Então, realmente, era hack meu, né, tropa? Os outros provavelmente devem ser também, né? Apesar que eu não ligo muito pra hack, né, tropa. Ultimamente, já não tô mais nem ligando. Nem... Dificilmente eu vou reportar um hack, tropa, esse tipo de coisa. Já nem perco mais meu tempo, tropa. Como eu já falei pra vocês, né? Já virou... Já fez parte do jogo, né, tropa? Ontem mesmo, a gente foi ganhar uma medalha no servidor de fúria. É... Fui ajudar, na verdade, os platinos, né, tropa? Ajudei o platino, doei a medalha pra eles. E só que os platinos também deu bobeira, tropa. Deixou a medalha no Jarvan. Aí o hack já logo apareceu na base. Só que quando viu que era eu, daí ele... O hack só... O bebê saiu do Jarvan, né, tropa? Ah, mano! Mas enfim, né, tropa? É que é... É raro, né? Que não aconteça alguma coisa. Mas acontece, né, tropa? Beleza. Cadê, cadê? Esse platino aqui, como eu tinha falado pra vocês, né, galera? Eu ia raridade de qualquer forma. Podia upar pra Steel, pra Titânio, qual que fosse. Eu tô achando que ele até que todo do servidor deve ter visto o vídeo, né, Platinovski? Ah, mensagem, cara. Platino! Manda mensagem pro Alfa agora, bem. Ah, bamba! Manda mensagem. Eu vou ter que bloquear uns platinos no Instagram, tropa. Porque eu falei pra ele, platino não fica ligando, não liga. Aí eu tô no trabalho lá, né, tropa? Uma vez o patrão tá perto. Aí o platino fica ligando, né, tropa? Tenha paciência pra esperar a vez dele responder. Aí já toma o famoso ban, né? O famoso bloc. Aí não consegue mais falar com o Alfa, bem. Eu sempre falei pra vocês, galera. Eu sempre vou responder todo mundo, tropa. Tem muita gente que eu respondo. A pessoa até chora, às vezes. A pessoa mais nova até chora. Meu Deus, Alfa, eu não acredito que você me respondeu, Alfa. Eu sempre vou responder todo mundo, tropa. Eu já falei pra vocês. Eu nunca vou tratar ninguém diferente, tá? Sempre vou tratar todo mundo igual. Bom, não precisa ficar emocionado que o Alfa vai te responder, porque eu vou responder todo mundo. Todo mundo. A única coisa que você precisa fazer é esperar, tá? É só esperar, bem. Às vezes eu até olho a mensagem, porque como eu tenho toque, eu não consigo ver notificação e deixar, tropa. Eu tenho que clicar na mensagem. Então, às vezes eu saio clicando nas mensagens, só que eu não leio nenhuma. Eu só saio clicando pra abrir a mensagem e não ficar aparecendo notificação pra mim. Aí depois, quando eu tenho o tempo, quando eu chego em casa do trabalho, que eu tenho um tempinho, eu corro lá e vou... Quando eu uso dois celulares, tropa, o meu celular pessoal é onde eu tenho Instagram, essas coisas, o celular de jogo, só tem o jogo que está lá, tropa, mais nada. O jogo e o WhatsApp, que é por causa do grupo dos membros, tá, tropa? Lembrando pra quem quer ser membro do canal, tá, tropa? Eu tenho um grupo do WhatsApp que a gente entra lá. Tem uns vídeos, né, galera? Na verdade, os benefícios aí, a gente postar vídeo particular só pros membros, né? Só que daí, dependendo do tipo de vídeo, galera, como eu quero postar os vídeos do meu final de semana, o que que eu faço, esse tipo de coisa, galera, da minha rotina ali. Então, se eu postar no YouTube, ó, voltei aqui pra buscar o resto do útil, já tem um platina aqui, tropa. Só que eu já peguei tudo também, né? O que vem aqui é tudo o lixo. E aí, platina! Tá escondido aí, bem liberado ali, bem liberado, morreu com a bosta. Vem pegar o resto do loot? Fadinho, podia até deixar, né, tropa? Ah, mas ele já deu liberação também, agora já era. Eu quero pegar esses baús aqui, tropa, porque eu não consegui baú ainda. Na verdade, nem farmei rua direito, né? E eu não sei nem como que eu consegui level 5, porque eu não farmei rua direito, tropa. Eu não consegui achar a forma do baú ainda, depois eu tenho que farmar. Mas eu vou pegar esses baú aqui enquanto isso, que a base tá bem desorganizada, né, tropa? Também não tive tempo de jogar, né, galera? Infelizmente, eu fui entrar hoje de novo. Ontem até acabei dormindo, né? Coisas que raramente eu faço, né, tropa. Mas acabei de dormir. Acordei hoje, era umas 11 e pouco da manhã já. Atrasadíssimo, né, bem? Porque eu tinha que gravar o vídeo pro Splatinovski. Lá já o Alfa já sai pra viajar, né, bem? Eu vou sair de vídeo lá pro dia 23, 22 mais ou menos. E volto lá pro dia 5, tá? Mas o canal não vai ficar sem vídeo, tá, galera? Já tem todos os vídeos aí que eu precisava de reserva pra postar pra vocês. Já tem tudo, galera. Só falta terminar de editar agora. E já vou começar a postar pra vocês aí, tá bom? Então não se preocupe, o canal não vai ficar sem vídeo, bem. Vocês vão passar o final do ano aí, vão passar a virada do ano, vão passar Natal com um videozinho pra vocês assistirem, bem. E ano que vem, galera, se Deus quiser, a gente vai tá aqui, tropa. E vamos voltar muito mais forte, tá, tropa? Então pra você que não é inscrito no canal também, já se inscreve, deixa o seu like, que a gente vai melhorar os conteúdos bastante, tá? Vocês viram o meu lootzinho, hein, galera? Eu voltei aqui agora já no outro dia, tá, tropa? Já virou a tradezone, eu comprei as coisas lá na tradezone, eu comprei até a fama, já fiquei lá esperando, né? Pra quem não sabe, galera, até um inscrito comentou um dia, eu fui olhar, né, tropa? Realmente é verdade. Pra você ficar cuidando, galera, um servidor inicia 1 hora da tarde, certo? O servidor BR inicia 1 hora da tarde. Quando vai virar a tradezone pra famas, vai ser no outro dia 1 hora da tarde novamente. Então 24 horas depois que iniciou o servidor, ele vira a tradezone pra famas, tá? Antes disso, vai só ficar virando a tradezone, vir na SMG, SMG. Não adianta você fazer sala roxa, o máximo que vai vir, galera, vai ser roupa de ferro, tá? Nunca ninguém vai conseguir achar uma dinamite, uma C4, uma bazuca, essas coisas, em sala de cartão. Antes, sala de cartão ou drop também, né, tropa? Antes da tradezone virar uma famas, tá? Enquanto não apareceu uma fantasma pra vender lá na tradezone, não adianta fazer sala roxa, que é só perca de tempo, galera. Você vai gastar todo o seu cartão e não vai conseguir loot nenhum, só loot porcaria. A arma de bom que você vai conseguir vai ser essa dali, ó. Essa que eu peguei duas aqui, tropa. É a arma mais forte que você vai conseguir achar, tá? Famas, Uzi, essa outra semi-automática que eu não sei o nome dela. É só essas armas. Opa, até chassi de carro, bem. Boa! É, vou chegar na base também, galera. Vou mostrar minha nova base pra vocês. Vou, já que eu vou morrer de radiação, tem uma cama ali. Eu vou levar esse loot pra base e depois eu volto aqui pra buscar. Eu vou triturar tudo esse loot aqui, tropa. Então, bora. Galera, eu volto aqui pra buscar o loot. É uma coisa que eu não tinha percebido, ó. Consegui pegar uma pistolinha aqui também. Não tinha visto isso aqui. Eu acho que é do novo evento, né? Ela joga tipo umas bolinhas de neve, ó. Não sei se dá dano, tropa. Eu vou logar na minha outra conta depois só pra fazer um teste. Aqui, ó. Dá pra você trocar por essas bolinhas de neve, ó. É tipo uma munição, tropa. Ah, eu acho que não compensa não. Sei lá. Bom, galera. Chegando aqui na minha base. Olha só pra vocês verem o novo modelo de base que eu tô usando, tropa. Esse aqui é o último modelo que eu tô usando, tá, galera? O último do último. É o mais atualizado que tem. Se eu ver um comentário, o Platinum perguntou, Qual que é o último modelo de base que você tá usando, o mais atualizado? É esse daqui, tá, galera? Lembrando que essa parte de fora aqui, essa basezinha, é onde fica as fortes, tá, tropa? Por quê? Porque a base aqui, ó. Ela é tão apertadinha, galera. Ela é tão forte, tão apertada, que não cabe nada lá dentro. Somente o loot mesmo. Apesar que aqui não tem loot ainda, porque eu não tô... Eu voltei agora pro servidor, né, tropa? Então eu não foquei ainda hoje de madrugada, que eu vou focar direto no servidor. Eu vou começar a juntar loot, mas o loot mesmo vai ter só amanhã ou depois ainda, né, tropa? Tem que acabar até de pedra ainda. Por dentro tem umas partes de madeira. Nem cadeado não tem na porta, ó. E aqui tem... Eu fiz parede duplo, tá, galera? Vocês podem ver que tá bem afastadinho. É porque é pra mim colocar um outro gabinete aqui fora, tá? Então quando tiver algum raio, alguma coisa, raio do gabinete lá dentro. Aí ele já... Antes disso, acho que ele já toma banho, tropa, que ultimamente toma banho bem rápido. E aí ele já... Já puxa o gabinete aqui. Então o cara vai ter que raidar os dois quadrados, tá, galera? Aqui tá tudo de pedra ainda. Ó, tem uma forja que tá funcionando. E tá de ferro ainda, que é pra poder upar... Colocar os cadeados lá. Colocar ferro nas portas, essas coisas assim. Aqui eu banho cheio de forja pequena, tá, galera? Vocês podem aumentar o teto desse jarvan aqui também. Colocar forja grande, tá? Dá pra você colocar, acho que cinco, ó. Aqui você coloca, acho que, sete ou oito forja pequena, tropa. Eu não coloco mais do que isso, porque como eu jogo solo, então não tem pra que colocar mais do que isso, tropa. Eu literalmente não uso mais do que seis forjas. Um máximo seis. Um máximo, assim, galera, dependendo da base. Se eu tiver muito focado, eu quero raidar alguém, eu coloco ali umas nove forjas pequenas, esse tipo de coisa. Mas mais do que isso, eu jamais vou colocar. Calma, Pratinovski, não se preocupe, tá, galera? Essa base ali tem ela no meu blueprint, tá? Pra quem quiser pegar ali, a senha é 0000, tá, galera? É só colocar tudo zero lá que vai dar certo, tá, bom? É, a senha das outras bases também, galera. É tudo zero, tropa. Não tem nenhuma senha que é diferente, tá? É tudo zero. É só você colocar tudo zero lá e você vai conseguir pegar o blueprint, tá bom? É, mas eu fiz um vídeo, galera, do passo a passo. Lembrando que essa base que eu tenho tem lá no blueprint, porém... Ixi, não tem a caixa roxa ainda, a caixa estrela. Mas eu vou pegar igual, galera. Daí, depois eu volto aqui, faço de novo. Cartão da pulgar mais uma vez, hein? Então, galera, tem somente as fundações, tá? Se você salvar as outras partes... Não sei se arrumaram isso daí, né? Mas tinha um bug que fica tudo vermelho, você não consegue colocar, né? Eu já salvei com as outras fundações em volta também, pra não ter perigo de você colocar a base num lugar. Depois você vai colocar as fundações em volta, fica vermelho, né, tropa? Você não consegue colocar por causa da altura. Então eu já salvei todas elas juntas pra não ter problema. Mas eu vou trazer um vídeo pra você de construção passo a passo. E o vídeo já está por aqui, valeu?